ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Autoridades de saúde temem surto de febre chikungunha no estado. Matrículas nas escolas públicas podem ser feitas por aplicativo de celular. Polícia prende trio suspeito de roubar carros em estacionamentos de shoppings e supermercados da capital. No esporte, os treinos de Brasil e Itália para a final do torneio internacional na Arena da Amazônia. E ainda, lojas estendem horário de funcionamento na tentativa de aumentar as vendas neste Natal. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. O Amazonas registrou mais de 22 mil casos de zika, dengue e chikungunha. As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Mas a maior preocupação é com os casos de febre chikungunha, porque eles aumentaram quase 600% em relação ao ano passado. A Secretaria de Saúde teme um surto da doença no estado. Há dois meses, Priscila se recupera da doença. Primeiro foi uma mancha que apareceu no meu corpo, aí depois foi a febre alta. Aí depois que passou a febre alta e sumiu as manchas, começou a doer só os dedos, junta, né? Todinha aí, mas aí depois ficou 12 dias. Mas o que a Priscila e muitas pessoas não sabem é que a doença tem preocupado as autoridades de saúde aqui do Amazonas. Porque as dores e problemas mais sérios persistem. 30% das pessoas infectadas pelo mosquito desenvolvem a forma crônica da doença. A gente considera essa forma a partir de 15 dias. Então o paciente pode evoluir com persistência das dores nas articulações. Essas dores das articulações podem permanecer por seis meses, um ano ou até mais. Levando a dificuldade do paciente de movimentos, às vezes tem uma incapacidade. Aqui no Amazonas, o aumento de casos de Chico Gunha deixou a Fundação de Vigilância em Saúde com medo de um surto da doença. O problema agrava ainda mais porque o Nordeste, local preferido dos amazonenses para viagens, está em alerta. E isso realmente é uma situação que preocupa, já que o Nordeste brasileiro vem aumentando substancialmente o número de casos. Nós temos uma relação muito grande com o Nordeste, as pessoas que vão passar as férias. E isso implica também na possibilidade dessas pessoas virem infectadas e aumentar aqui a pressão de circulação do vírus Chico Gunha. Do início do ano até agora, 1.028 casos de Chico Gunha foram registrados em todo o estado. Durante todo o ano passado, foram 149 casos, um aumento de 589%. E aqui no Coroado, na Zona Leste de Manaus, é a área mais vulnerável para a doença. Só que em Manaus foram registrados 920 casos de Chico Gunha, uma média de mais de dois casos por dia. Essa moradora do Coroado já se preocupa. É porque a gente mora aqui na próxima mata, né? O combate à doença depende da própria população. Por isso, a prevenção é fundamental. Só que infelizmente as pessoas não têm consciência disso, né? Não limpa seus quintais. Não estão nem aí para a saúde, aí fica difícil, né? Esse cuidado de respeito, principalmente, à eliminação dos possíveis criadouros, né? Que é qualquer coleção de água dentro da nossa casa, do nosso quintal. Até a primeira quinzena deste mês, o Amazonas registrou 22.359 casos das três doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Além dos 1.028 casos de Chico Gunha, o Amazonas ainda registrou 15.442 casos de dengue. E mais 5.889 casos da febre Zika, sendo 4.349 só aqui em Manaus. Em relação à microcefalia, deficiência do crescimento do cérebro, foram confirmados cinco casos relacionados ao Zika. E o secretário de administração do Estado, Evandro Melo, irmão do governador José Melo, entregou o cargo ontem. Ele alegou problemas pessoais e deve ficar na função só até hoje, quando deve ser substituído por Silvio Romano, atual secretário executivo da SEAD. E este ano, as matrículas nas escolas da rede pública podem ser feitas por meio de um aplicativo de celular. 180 mil novas vagas foram abertas. O aplicativo lançado hoje pode ser instalado em qualquer smartphone. É um aplicativo simples, onde já está disponível de imediato a consulta das escolas, ao calendário e, em breve, iniciando a matrícula, a partir de 7 de janeiro, o cadastro, a reserva da vaga e a própria matrícula dos novos alunos e dos atuais alunos. Este ano, além do aplicativo e do portal de matrículas na internet, os pais terão 1.086 postos de atendimento para fazer a matrícula. Nós temos três vias de matrícula sem precisar ir para a fila. Eu posso usar o laboratório da escola, eu posso fazer no portal e posso fazer no celular. O período de rematrícula começa na segunda-feira e vai até o dia 29 de dezembro. Já a matrícula dos novos alunos começa no dia 13 de janeiro. As aulas iniciam no dia 3 de fevereiro, na rede municipal, e no dia 6, nas escolas estaduais. O calendário completo está disponível no aplicativo e na página dedicada às matrículas na internet. O endereço é o www.matriculas.am.gov.br. Mais de 180 mil novas vagas vão ser abertas. São 492 escolas prontas para receber, todas já previstas para iniciar o ano letivo, impreterivelmente na data de 3 de fevereiro. Hoje, no lançamento do aplicativo de matrículas, o governo anunciou um investimento de 350 milhões de reais na construção de novas escolas em 2017. E declarou que vai melhorar o sistema de controle dos gastos na saúde com uma nova tecnologia. Nós vamos gastar 12 milhões de reais na Prodan, que vai criar um sistema que vai controlar tudo na saúde. Desde a compra até a dispensação e até a aplicação. Nós vamos saber tudo sobre isso aí, o que vai permitir que com esse controle a gente possa reduzir os custos logísticos da saúde, que sobra dinheiro para comprar remédio, para fazer cirurgia. Aqui a polícia prendeu um suspeito de assaltar uma loja de conveniência aqui na capital. Outras três pessoas participaram do crime. Duas já haviam sido presas e uma está foragida. A vítima é o gerente da loja. Um dos suspeitos está armado e rende o funcionário. Depois, chega o outro assaltante. A ação é rápida. Segundo a polícia, uma das pessoas que aparecem no vídeo é Edivan Figueiredo, conhecido como Vanzinho, apresentado hoje pela manhã. A loja de conveniência onde o assalto aconteceu fica neste posto de combustíveis aqui na avenida Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus. A polícia já sabe que pelo menos outros três suspeitos ajudavam Edivan a cometer os assaltos aqui em Manaus. Dois suspeitos já tinham sido presos, mas Bruno de Andrade está foragido. A polícia acredita que os quatro cometeram pelo menos sete assaltos e investiga a participação de outras pessoas em mais crimes. Essa quadrilha, inclusive, assaltou o supermercado DB, meses atrás. Então tem outros integrantes. Nesse roubo específico, no coroado, foram quatro elementos, já todos identificados e qualificados. Edivan foi levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, onde vai ficar à disposição da Justiça. E o corpo do jornalista Felipe Dau, presidente da Rede Amazônica, foi enterrado hoje à tarde no cemitério São João Batista. O corpo do jornalista Felipe Dau chegou ao cemitério São João Batista às três horas da tarde e foi recebido com honras militares. Mais de duzentas coroas de flores foram levadas ao cemitério. Uma missa foi celebrada em homenagem a Felipe Dau. Amigos, funcionários e familiares acompanharam emocionados. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Além de jornalistas, populares, empresários, militares e políticos acompanharam o enterro. Entre eles, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o governador do Amazonas, José Melo. É uma perda do amigo, é a perda do cidadão amazonense, do cidadão brasileiro, do amigo de Manaus. Porque a gente perde a voz que sempre foi ouvida. Presidentes, presidentas ouviram, ministros e ministras. Quando o doutor Felipe falava, todos paravam para ouvir. Agora estamos óculos. A banda do comando militar da Amazônia encerrou as homenagens, tocando uma das músicas preferidas do jornalista Felipe Dau. Daqui a pouco, os treinos de Brasil e Itália para a final de domingo na Arena da Amazônia. E ainda, lojas estendem o horário de funcionamento nos shoppings de Manaus. Nós voltamos já. Tchau. Tchau.